Grande abraço aos amigos da TV Sudeste, canal 17, do E.S. em Foco. Tô aqui com a Simone, o Bazar Grande Rio também já tá no clima de Natal, não é Simone? É isso aí, Sandro, já estamos no clima de Natal, Natal especial, Bazar Grande Rio, com sorteios, promoções, muitas novidades e o nosso cliente não pode ficar de fora. E tem muito sorteio também, né Simone? Tem, a nossa promoção, ó, Grande Rio da Admil, que é um sucesso, né? A partir de hoje, gente, serão sorteios de 10 em 10 dias, vai ter sorteio, né? Então assim, você não pode ficar de fora, comprando aqui no Bazar Grande Rio, aqui no bairro Aeroporto, a cada 50 reais você garante um cupom já, comprando mais e mais cupons você acumula e tem chances de 10 em 10 dias até o Natal ganhar prêmios de mil reais em dinheiro. Outra coisa fantástica é a loja de utilidades mais completa de Guarapari, uma das mais completas do estado. Venha passear na loja porque você vai se surpreender, não é Simone? Sandro, todas as nossas sessões recheadas com muitas ofertas, muitas novidades, calçados, cama, mesa e banho, confecções adulto e infantil, utilidades, linha de presente, aviamentos, linha de praia, Então assim, é uma loja completa e nós estamos aguardando vocês para entregar esse milzão aí para vocês. E as condições de pagamentos do Grupo Grande Rio são espetaculares. E aqui no Bazar, então, nem se fala, não é Simone? Sandro, a gente trabalha com o nosso crediário próprio em até 10 vezes, em todos os cartões de crédito também até 10 vezes, pela financeira, no cheque. Então a gente tem várias formas de pagamento, nos procure, que tem muita promoção, muita coisa bacana. E faça o seu dinheiro brilhar, é aqui no Grande Rio! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto